Fala turminha, beleza? Então, hoje eu tô com essa televisão CCE aqui, ó LN24G, 24 polegadas Ou fala, é monitor TV, né turma? Tem aqui a fonte externa de 12V, 2.5A Então eu já regulei aqui, ó, 12V, turma Coloquei 600mA lá, caso estiver curto, não danifica nada Já coloquei aqui, negativo, positivo E quando eu coloco aqui, ó, turma, quando eu encaixo aqui, ó Não dá consumo de nada aqui, ó, fica 000 Tinha que dar 010, 20 aí, nem que seja 001 Tinha que dar algum valor aqui na amperagem Significa que a placa não tá tendo nenhum consumo, turma Não tem consumo de nada aqui, ó Pode mexer, colocar, tirar, não tem consumo Isso costuma ser defeito bem na entrada aqui Eu já peguei uma dessa que tava com ou fusível SMD aberto Ou mosfet de entrada aqui Eu creio que vai ser nessa região Porque não tá chaveando os 12 Pra alimentar a placa, né turma Então eu vou tá desmontando esse cara aqui Pra gente ver se é isso mesmo Aguenta aí Vou mostrar por alto, só tem, ó Tem uns parafusos aqui, ó Um, dois E ele vai abrir De pressão Vou tentar mostrar aqui, turma Como é que abre Tirar esses parafusos primeiro Tirei os parafusos aqui Esses pezinhos de encaixa Só puxei aqui, ele já soltou E agora eu acho que é destravando ali Igual eu abri um tablet Essas coisinhas aí Deixa eu virar ele O monitor costuma pegar aqui, turma E forçando aqui assim Até achar uma brecha Pra poder passar um cartão Aqui, ó Tentar abrir uma brechinha aqui Assim pra poder ir destravando com o cartão Por isso que eu vou tentando aqui, ó Já abriu Aqui, abriu uma brecha aqui, turma Puxei aqui na parte de cima Deixa eu pegar o celular Medo desse trem cair Puxei a parte de cima aqui Ela já abriu a brecha Agora eu vou Só destravando aqui De cartãozinho Alguma coisa Não tá lenta Que eu tô querendo mostrar aqui Mas é perigoso Eu vou destravando aqui Com o cartãozinho Agora Uma espátulazinha aqui Tirei a placa aqui Tem só uns parafusos ali As fitinhas flat aqui E eu tô lembrando Que eu já consertei uma TV dessa Já há um tempo aí, ó Aqui, ó É a entrada dos 12 volts Aqui a gente tem um diodo zener aqui Tem um diodo zener aqui E ele tá funcionando Então não tem nada errado Tem um fusível SMDzinho aqui Ó, o fusível aqui tá aberto Tá escrito um zero nele aqui Tá aberto E aqui tem o O MOSFET, ó Tem que achar 500 mili Achei aqui, ó 500 milivolts E o gate não pode dar nada Com ninguém Então o MOSFET tá beleza também O MOSFET tá bom Não precisa trocar Ah, será que eu vou dar sorte Desse jeito, irmão? Ó, o diodo aqui tá beleza Tá beleza Ah, então é só o fusível Não tem curto nessa linha Ah, é, turma Isso que eu vou dar sorte Só uma dica boa A outra televisão que eu peguei Esse capacitor tava todo estourado O MOSFET aqui queimado Agora, essa televisão aqui, turma Só tá com esse fusível aqui Esse fusível aqui não deu nada Não deu medida aí Esse tá escrito zero F5 O F6 tá beleza O MOSFET tá beleza Então eu vou trocar esse fusível aqui, ó E eu volto com o teste Beleza Já troquei aí, turma O fusívelzinho Escrito um zero aqui, ó É, pra quem tá em dúvida, turma Quantos amperes é o fusível que coloca aí Coloquei um outro verdinho ali, ó 3 amperes Mas é só olhar aqui, ó 12 volts O consumo é 2 amperes e meio Então 2 amperes e meio É a tensão É, amperagem Que a placa precisa pra trabalhar Então pode pôr um fusível de 3 amperes aí, ó 4 amperes no máximo, né 4 amperes que aí funciona Quem não tiver desses SMDzinhos Pega do comum mesmo Quebra ele Tira aquele araminho de dentro Pega um fusível de 3 amperes, né Aqueles de vidro Dá uma quebradinha nele Estampa ele E solda aquele fiozinho aqui, ó Porque aí você sabe que é 3 amperes Aquele fio do fusível, né Também dá pra fazer aí Já vi gente fazendo isso Então vamos testar o monitor Montar aqui pra gente testar Mas eu acho que é só o fusível mesmo Depois que trocar o fusível aí Vamos ver se tem curto aqui na linha do fusível Não tem A ponteira positiva dá open line Com a negativa dá os 500 de diodo O diodo Zene aqui Depois do MOSFET também Não tem curto Então eu creio que o fusível Cansou de trabalhar E parou de funcionar Sucedou Certo? Então vamos testar Pronto, eu já pluguei aqui Eita, o trem está pecando Meu negócio Senti um cheiro de plástico Queimado aqui Minha tesourinha foi pro brejo E a ponta também, entendeu Ponta do ferro Depois que pega o plástico Acabou, hein Estou sentindo Fedor de plástico queimado Estou achando Nossa Lesão não vai prestar não Está queimando Pega o fogo e tudo Mas é o fértil Só daqui Meu Deus do céu Deixa eu pôr isso pra cá Depois eu dou um jeito Um jeito aí Já pluguei aqui, né Turma Coloquei lá já o DC jack no lugar Já deu o consumo aí Zero, 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 dois Luzinha acendeu Procurar o power aqui Com nenhum Não sei onde é Achei Power Mas já deu em marco Então era só o fusível mesmo O consumo aí Quais dois amperes Por isso que lá fala Dois amperes Dois índios quebrados Por isso tem Um fusível de três Tá vendo Ou quatro Porque se for um fusível Bem em cima da pinta ali Da amperagem Vai viver queimando esse fusível Aí já funcionou Dois amperes Eu acho que quando começar Passar a imagem Esse negócio chega a dois e meio Forgado, hein Quais três Apertando barra de volume aqui Dois ponto Quais dois ponto dois Mas isso aí Dois amperes e meio Então Se a amperagem aqui Turma Tá batendo com O que tá escrito Na tampa da televisão Então não tem mais defeito nenhum Pra fechar Tranquilamente Beleza, turma Aqui tá a fonte original Da TV, né Vamos ligar Deu LED azul aqui Deu LED vermelho aqui Power Aí, ó 100% E o culpado Desse tamanzinha aí, ó Fusívelzinho Beleza, turma Então essa daqui Foi até fácil, né Se esse vídeo ajudou aí, turma Já deixa o joinha Se inscreve Pra mais dica E até o próximo Pepino Eu não vou pôr imagem Porque eu não mexi na tela Eu não mexi com LED Nem nada Beleza Fui Imagem branca Eu tô falando Que eu costumo pôr no computador Pra gente ver Como é que tá a imagem Mas não precisa Porque é só a placa fonte mesmo Abraço Tchau Tchau